Boa tarde, minhas feminíssimas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa que eu acho que vocês não sabem, mas há três anos a Meninas dos Olhos é referência em embelezamento do olhar no Rio Grande do Sul. Aliado a muito talento, estudo, conhecimento e profissionais muito talentosos e estudiosos, nós nos tornamos em três anos o que a gente pode dizer uma revolução no mercado de sobrancelhas. Nós temos hoje tratamento para a recuperação do seu fio, nós temos as técnicas internacionais mais bonitas, desde o fio a fio clássico, aquele bonito que toda mulher procura, até as sobrancelhas mais modernas como as Bold, as Shadow, Shadow Line. Tanto na nossa sede aqui da Professor Dupla quanto na Bordini, nós contamos com três profissionais do maior gabarito, profissionais que já venceram concursos, que são referência no seu meio. Trabalhamos sempre, como vocês sabem, com os melhores produtos. Temos aí pigmentos nacionais de excelente qualidade, como Magstetica, trabalhamos com pigmentos internacionais, como Biotec, e só você escolher. Com esses produtinhos aqui, uma pinça, um paquímetro, um lápis de sobrancelha, nós somos capazes de causar uma revolução na sua vida. Sabe aquela falha que incomoda? Sabe aquela sobrancelha que poderia ser um pouquinho mais arqueada? Um pouquinho mais bonita? Que vai levantar a sua autoestima? Pois é, nós aqui na Menina dos Olhos podemos lhe entregar o que você procura. Venha nos conhecer, agende uma avaliação gratuita com os nossos profissionais, faça um projeto, venha fazer um design para conhecer o nosso trabalho, e eu garanto que você não vai se arrepender. Hoje, quando se fala em sobrancelha, se fala em Menina dos Olhos.